Durante os quatro dias de folia, vão ser distribuídas 84 milhões de camisinhas em todo o país. Junto com os preservativos, também são entregues panfletos explicativos. A ideia é lembrar o folião da importância do sexo seguro. A gente entrega o folheto junto com um conjunto de três preservativos masculinos, né? E a orientação, aquela orientação rápida, dizendo que é importante estar usando o preservativo nesse momento, nesse evento. Os foliões garantem que o preservativo é sempre prioridade e aprovam a distribuição gratuita das camisinhas. Acho válida a ideia. A camisinha hoje em dia é como uma caneta, um relógio, são coisas que você tem que ter sempre na mão. Tem que fazer sempre, não só nessas campanhas quando está o carnaval. Mas acho que toda vez que tiver uma festa, que se reúne, muita gente podia estar sempre distribuindo. Na hora da conquista, Isaquiel aposta no bom humor e garante que sempre dá certo. Com proteção, tudo funciona. Sem proteção, nada funciona.